Oi, Kennedy. Oi, Samir. Oi, Kennedy. Oi, Kennedy. Oi, Renato. Oi, Samir. Zé, vamos conversar, conversa, um papo com eles, né? Esse dia terrível aí que a gente viu esses bloqueios, muita gente sofrendo nas estradas, e a participação da Polícia Rodoviária Federal para passar plano, vem aqui endossando esse comportamento, e a entrada das polícias militares. Toca aí, Zé. Bom, primeiro vou explicar por que convidou-se, porque toda vez que eu tenho qualquer dúvida sobre segurança, qualquer lugar do Brasil, polícia, judiciário, é para um dos dois, ou às vezes, como hoje, para os dois ao mesmo tempo. E eles é que me iluminam e me tiram da minha ignorância. A pergunta que eu queria fazer para eles reflete um pouco a minha preocupação hoje de manhã, que a gente discutiu bastante, que era o risco de um motim policial. Porque a gente tinha várias cenas, inúmeros vídeos, mostrando policiais, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, mas também da Polícia Militar de alguns estados, praticamente aderindo às paralisações e às interdições de estrada, facilitando o trabalho. Estou aqui para ajudá-los. Coisas desse nível. E aí, a minha pergunta para os dois, eu vou começar pela Samira, obviamente, mais bonita e mais jovem, e mais inteligente também, Renata, você vai me perdoar? Não há objeção. Simplesmente, com essa... Eu sabia que você não ia fazer, então... Você não é nem doido, né? Eu me aproveitei, Renata. Desculpa, desculpa a piada, mas eu sabia que você ia endossar. Samira, houve em algum momento, ou continua em algum momento, risco de motim policial no Brasil? Acho muito improvável, Toledo. Ainda que a gente saiba que boa parte dos policiais, talvez, majoritariamente, hoje, os policiais brasileiros sejam bolsonaristas, estejam mais à direita, tenham provavelmente votado no Bolsonaro, eu acho improvável, ainda que nós tenhamos aí imagens e várias denúncias envolvendo policiais que teriam aderido, né, a esses protestos e até apoiado alguns manifestantes. Então, para pensar numa adesão massiva de policiais, a gente precisaria de alguma decisão institucional. E me parece que não existe espaço hoje, com a exceção do maior risco na PRF, como, inclusive, o que a gente viu, né? Acho que as cenas do que... A gente assistiu no domingo, com o trabalho da PRF, super focalizado no Nordeste, fazendo operação para ver pneu careca no domingo de eleição, claramente como uma forma de causar transtornos aí para o processo eleitoral. E no dia seguinte, se recusando a atuar junto às manifestações, me parece que o que a gente viu na PRF é, sim, uma diretriz institucional mais grave. E a mesma PRF que vai ser comandada pelo futuro ministro da Justiça a partir de 1º de janeiro, que vai ser o ministro escolhido pelo presidente Lula, né? Recém-eleito. Então, eu acho que é muito difícil para uma força policial simplesmente resolver fazer um motim ou uma ação desse tipo, sabendo que daqui dois meses elas vão ter um outro chefe. Bom, quando começou a visão hoje de manhã que tinha paralisação da marginal, paralisação de várias estradas em São Paulo, eu liguei para a Samir e perguntei e aí, a polícia vai atuar? E daí ela prontamente ouviu todas as fontes dela, que não são poucas, todos, não é fonte, né? É fonte mesmo de verdade. E voltou, a resposta deles, primeira fase de negociação, então, na segunda fase que é multar e a terceira tarde vai ser pancadaria. E não deu outra, né? Exatamente. Enfim, é o que o choque vai fazer em caso de desobediência civil, né? É para isso que serve unidades e tropas como a polícia de choque. Agora, a gente também precisa ter clareza que cada polícia em cada estado vai atuar do seu jeito. Então, você me perguntava sobre um risco de motim, não me parece que algo assim institucional esteja próximo de ocorrer, mas eu acho que tem polícias que são mais bolsonaristas e que isso pode ser mais complicado, como é o caso da Polícia Militarista da Catarina, em que estados elas são? Porque havia uma expectativa de que em Minas e o Zema pudessem endossar algum tipo de ação nesse sentido de tumulto, né? A gente viu que o Cláudio Castro ligou para o Lula, governador do Rio, o Zema falou contra o bloqueio, o Rodrigo Garcia também, mas havia uma preocupação de que em alguns estados você tinha forças policiais mais preocupantes. Você já falou de Santa Catarina, mas havia, acho que um dado de sete estados mais preocupantes, não? Olha, eu diria, não sei se o Renato concorda, eu acho que hoje o que a gente tem de polícia possivelmente mais bolsonarista é a Polícia Militar de Santa Catarina. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Qual governador, de fato, controla a sua polícia? A verdade é que as polícias militares controlam a si mesmas. Você tem ali uma gestão, em tese o governador é o chefe das polícias, mas elas são muito autônomas. E em todos os estados isso ocorre. E eu diria que a não adesão, inclusive, a um tumulto, a manifestações do gênero, se dá justamente para garantir a disciplina dentro da tropa. Porque se eles dão margem para que isso ocorra agora, isso vai se repetir daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos. Então, dentro da lógica militar, é muito grave quando você dá margem para esse tipo de desvio. Então, lembrem, por exemplo, o que aconteceu em fevereiro de 2020 com a greve da polícia militar do Ceará. Então, os oficiais da polícia militar tendem a controlar os praças ali de uma forma, às vezes, até desproporcional. Tanto que um dos debates que a gente tem dentro da discussão sobre o militarismo é o quanto as punições, em geral, são excessivas para, enfim, para desvios muito pequenos. Renato, eu queria trazer para você passar uma desculpiada no começo. Dois aspectos que vou dizer mais cedo. Um é aquela pesquisa que eu acho que é muito legal, que talvez valesse a pena você poder sintetizar para a gente. Vocês fizeram em 2021 a radicalização dos policiais ou de uma parte dos policiais nas redes sociais, que vocês conseguiram captar muito bem e talvez você puder um pouco desse... E aí a outra parte da pergunta é justamente o contraponto disso. Você tem uma radicalização no discurso, mas que nem sempre se reflete na prática, é uma questão pecuniária. Exatamente, Toledo. Eu acho que vale a gente até contextualizar, porque esse movimento que acontece desde domingo mostra um grau de mobilização de uns bolsonaristas mais radicalizados, mas a gente até acha que eles são malucos, mas eles não rasgam dinheiro, não. Porque eles escolheram rodovias federais de propósito, porque tem alguns elementos que a gente até vai falar sobre a radicalização das polícias, mas a gente tem que lembrar que as polícias militares, por exemplo, têm um efetivo maior de 400 mil integrantes, enquanto a PRF tem 12.500, 12.300 em março desse ano. E ela tem que cuidar de 166 rodovias federais em 76 mil quilômetros de extensão no Brasil todo. Ou seja, a PRF não tem capacidade de atuação de força tática, tipo choque, de intervenção, em todos os bloqueios. E, sabedores de que existe esse conflito de competência, a bagunça foi pensada com muito planejamento prévio. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe e também pelo fato que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia pequena e altamente comprometida na sua institucionalidade pelo bolsonarismo, com, inclusive, o diretor-geral sendo investigado agora por prevaricação. Enquanto, nas polícias militares, a instituição, como bem lembrou Samira, ela preza a hierarquia disciplina, porque 40%, segundo essa pesquisa que nós fizemos em 2020, atualizamos em 2021, dos policiais militares brasileiros interagem em redes bolsonaristas radicalizadas, que defendiam exatamente rupturas antidemocráticas e medidas como estão sendo defendidas agora. Então, essa é importante, porque a gente tem a PRF com uma estrutura pequena, mas institucionalmente, enquanto instituição, comprometida, e as PMs, enquanto instituição, com capacidade de manutenção da hierarquia preservada, só que com, proporcionalmente, uma maior quantidade de policiais bolsonarizados. Então, tem essa contradição, porque isso revela o quanto é importante a gente falar de controle das polícias brasileiras. Não da forma como hoje acontece, com normas que são anteriores à Constituição, mas a equipe de transição do presidente eleito, o novo governo Lula, vai ter que enfrentar isso de peito aberto. Não vai dar para postergar, não vai dar para evitar essa discussão sobre uma modernização exatamente da forma como a gente controla e evita essa autonomização que a Samira destacou. Renato, o que você acha dessa ideia do Lula de criar o Ministério da Segurança Pública? Ela é fundamental, porque, para o policial, existe uma espécie de recalque, que é, nos dois primeiros governos do presidente Lula e depois nos governos do PT, eles sempre se sentiram patinhos feios. Em mais de 30 anos, desde a Constituição, a gente nunca regulamentou a área. Então, mesmo que, na prática, isso não seja uma revolução, é um sinal de prestígio, tal como as outras áreas estão ganhando prestígio do governo. E uma forma de prestigiar e, ao mesmo tempo, valorizar a ação coordenada, porém, não dá para a gente esquecer de coisas muito politicamente sensíveis. Essa operação não era necessária e o Alexandre de Moraes determinasse, ou seja, a justiça determinasse que as polícias militares atuassem para dissipar as manifestações. Da mesma forma que o Moro e o André Mendonça baixaram a portaria que autorizava a PRF subir o morro para a Vila Cruzeiro, que matou 20 pessoas, mais de 20 pessoas, que a operação em Varginha do Novo Congaço e de várias outras, a recíproca era verdadeira. Bastava o Anderson Torres ter pedido apoio das PMs. Não precisava ter esperado, não precisava de decisão judicial, não precisava absolutamente de nada. absolutamente precisava de vontade política do ministro encarregado e por isso que o Ministério da Segurança é relevante, porque passa a priorizar essas agendas e evitar esse tipo de tratamento leniente em relação a pautas de interesse do presidente. A gente está chegando perto do fim, né, Kennedy? Eu só queria fazer uma pergunta para vocês dois, se vocês puderem ser breves nas respostas, mas é o que o Lula faz com a PRF? Vai lá, Samira! É sacanagem, né? Para onde ele começa, você quer dizer? Eu dou a bola quadrada para você. Olha, eu acho que a PRF vai ser uma pedra no sapato do Lula, mas me parece que não tem como não enfrentar isso de frente, começar com investigação de todos esses desvios de conduta e responsabilização, né? E aí, eu acho que vale lembrar que o atual diretor da PRF, que está envolvido em todos esses escândalos recentes, porque acho que não é só o episódio agora dos caminhoneiros, mas a gente tem uma série de outros episódios envolvendo a PRF no último ano que mostram como ela se desvirtuou da sua função constitucional. Ele, inclusive, já deveria ter sido investigado e punido e responsabilizado por outras ações dentro da organização muito antes, né? A imprensa já noticiou que desde os anos 90, desde que ele ingressou na Força, ele tem se envolvido em uma série de episódios que mostram no abuso do uso da força, envolvimento em casos de corrupção. Então, se isso não for apurado e se não passar uma peneira na PRF, eu acho que dificilmente o futuro ministro da Justiça vai ser capaz de retomar o controle. Rapidamente, Toledo, eu acho que em termos de burocracia, nós temos muita coisa a fazer para retomar o controle das polícias e aqui eu incluo a Polícia Federal também. Em termos políticos, o presidente Lula vai ter que avaliar a possibilidade de fazer um ato bem forte, sinalizando para que, independente de ter nomes importantes, relevantes, o fato de terem um cargo de chefia na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal na gestão Bolsonaro tem que ser sinônimo de tchau, vai voltar para a operação e substituir completamente os dirigentes dessas duas polícias para que a gente consiga mandar um sinal de que agora tem controle e que não tem essa autonomia toda que esses anos mostraram que é caótica para a segurança pública e para as duas polícias. responderam muito bem, hein? Então, agora sintetizar esse... Exatamente. E agora vocês dois vão precisar escolher qual é a frase que sintetiza tudo o que a gente conversou nessa meia hora aqui. Você vê que a nossa vida de jornalista parece fácil, mas não é, né? Então, tem uma proposta, não sei se vocês concordam, claro, vocês têm que concordar porque foram vocês que falaram, se não concordaram que nem aquele título falso de jornalista, mas, enfim, vamos lá. Eu proporia algo na seguinte linha. Risco de motim é baixo, as polícias só respondem a elas mesmas. É uma boa frase. E eu completaria com o eixo de poder mudou e que só vai ter uma ruptura, só haveria uma ruptura com uma energia muito forte. A inércia faz com que elas respeitem a institucionalidade vigente hoje para poder manter inclusive essa autonomia. Virou um parágrafo, não é? A frase. Típico, não é? Pois é, Samira, ele falou que a PRF vai ser uma pedra no sapato do Lula. Essa é boa, não é? Pode ser essa também. Vocês podem escolher, podem escolher. Vamos, Samira, uma pedra de sapato no Lula para o presidente Lula. Então, está bom. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, hein? Parabéns pelo programa. Obrigado a vocês. Valeu, valeu. Renato, melhoras para você aí. Pois é, Zé, chegamos aqui no final do nosso programa, temos que ver a nossa enquete, o resultado dela. Qual foi a melhor resposta sobre o terceiro turno? E aí, 64% deram a vitória para você, 35% acharam melhor a resposta do público, não é, Zé? E aí, então, a síntese está com você, meu caro. Você ganhou? Então, vou ter que pagar um prêmio para o Carlos, porque se eu falei que se fosse mais de 100%, tinha um prêmio extra. Ganhou bem. E acho que ficou legal também, o risco de motinha é baixo, mas policiais, polícias só respondem elas mesmas, e a questão da PRS,